Expansão de domínio! Não deu certo não, galera. Estamos aqui com o Adam de Rejojojo, em homenagem ao nosso querido e falecido Gojo. Minuto de silêncio a todos que lembram dele, nosso querido Gojo. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. F aí no chat, F Gojo, F Gojo, hashtag F Gojo no chat. Homenagem a ele, a todos que querem homenagear. Pra quem não gosta dele, pode zoar aí no chat, pode tirar uma com a cara dele, não tem problema não. Tá, mas estamos aqui com o Adam de Jujutsu em homenagem ao nosso querido Gojo. E essa Adam de Jujutsu, ela tá bem legal. Vamos ver aqui, o meu criador da Adam de mod, igual mod de PC de Demon Slayer, agora é tetrazenado igual mod de PC de Jujutsu. Esse Adam foi inspirado ao mod de PC de Jujutsu pra você jogar, ok. Novidade, temos aqui o Maki, temos aqui todos os Sniper, Panda, mobs, aí temos aqui o mod, Jujutsu do Megumi e Dragon. Eu não sei que Jujutsu é Dragon, mas vamos testar. Tem um item novo que eu vi no vídeo dele, que é esse pergaminho aqui que você upa no level máximo. Puff, agora eu sou metade grande e soberano. Eu upei pro level máximo, tá. Os itens iniciais é basicamente uma roupa de Jujutsu, tem também esse menu aqui ó, handle, livro, handle para ver qual a sua técnica inata. Esse livro vai te dar uma técnica aleatória inata, só que eu acho que depois que você ganha essa técnica, você não consegue ganhar nenhuma outra técnica inata. Mas vamos testar isso por último. Tá, vamos pegar aqui os Jutsus que nós temos. Jutsu não. O que que nós temos aqui de Jujutsu? Além desse traje, nós temos também o traje de Satoru, né? Satoruzinho aqui ó, roupinha do Satoru Gojo. Temos também, além da roupa do Satoru Gojo, temos aqui a roupa do pai do Megumi, né? Pai do Megumi aqui ó. Essa roupinha aqui ó, até que bem estilosa, né? Bem bonita e tal. Temos também, galera, aquela lombriga que ele anda nas costas, né? Aquela lombriga junior. Lombriga junior, ó. Que bonitinho. Olha que coisa mais fofa. Parece uma lombriga que saiu de não sei da onde dele, pra não falar mais coisas, né? Tá, temos esse Sniper? O que que é esse Sniper? Não entendi, pra que serve esse Sniper? Esse Sniper, ó. Não, e? Ah, não. Splitter. Desculpa, Lee Sniper? Não, onde o Lee Sniper? Eu tô meio doido, galera. Eu tô meio doido, não tô bem, né? Gojo, nossa, eu tô até delirando, galera. Tá vendo a foto que o Gojo faz, velho? Tô delirando aqui ó. Tô até delirando, vendo o Gojo aqui onde não tem Gojo. Isso tudo é falta do Gojo, né? O Gojo morreu e agora nós estamos delirando ver o Gojo onde não existe Gojo, né? Fazer o que, né? Vamos continuar aqui com o Adam. Nós temos aqui a bandaninha do Gojo, né? Pera, 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 cara. Olha isso, que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Também temos aqui o olho do Gojo, né? Que eu acho que é equipável. É, você pode usar aqui o poder dele, ó. Temos o azul, bem legal o azul. Acho que dá pra usar o vermelho aqui, qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que ter 200 de energia amaldiçoada. Deixa eu pegar mais energia amaldiçoada aqui pra mim. Vai escolher o pod, play, arroba. Vamos ver, energia. Não, cadê aqui? Maldiçoada. Maldor. Max energia. Vamos colocar esse max energia aqui. Não, 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 não. Pronto. Põe mais energia pra mim. Mas acho que tá carregando, galera. Deixa eu ver se eu acho que já carrega. É, basicamente parece que, tipo assim, você tem que ter, ó. Você tem um roxo. Eu upei, mas não valeu de nada. Será que eu tenho que pegar de novo esse item de upagem? Mas basicamente você vai ter o roxo aqui. Deixa eu ver se eu upar. Ah, não. Esse item ele vai upando, mas vai upando cada vez mais. O semi. Agora entendi. Eu vou upando. Gramestre. E agora eu tô level máximo. Tá, vamos testar aqui. Ó, o roxo. Esse é o roxo. Hum, tem o violeta. Que eu acho que é a expansão de domínio do Gojo. Olha que lindo. E é só você agacha e clicar. Eu não tô enxergando. É nada, velho. Vou ser sincero. Eu não tô enxergando. É nada, velho. Sai quebrando tudo aqui. Pra ver se nós achamos alguma coisa. Aí, achamos. Expansão de domínio do Gojo aqui, ó. E tal. A técnica inacta dele. Temos aqui o infinito. Não sei como é que usa, né? Infinito... Eu acho que eu tô quase sem energia. O infinito não usa nada. Então, ok. O blue e o red. Esse é o red, galera. Vamos ver aqui, ó. O red eu acho que tem que ter algum person... Alguma criatura aqui perto. Vamos testar o red agora. É, não sei por que, mas o red não tá pegando, galera. Olha isso. Red. O... Hollow Power. Não sei o que que é isso. Mas também não tá. Talvez seja porque minha expansão de domínio tá ativada. Deixa eu ver. Blue. Técnica blue. O cursor blue. Não sei o que que deu de errado agora. Agora, realmente, minha técnica inata tá falhando aqui. Virou outro Paraguai. Mas tudo bem, né? Mas, basicamente, ou talvez seja fazendo alguma coisa de errado. Você vai ter o red. Blue. Expansão de domínio e o Gojo aqui. Ele simplesmente sumiu agora. Vamos ver aqui. Vamos ver se o blue agora o red pega. Agora pega. Agora o red tá pegando. Esse daqui é expansão de domínio. Infinity Wall. E esse daqui é infinito. Eu acho que esse infinito deve ser algum ataque especial dele aqui. Blue. Red. Reverso. Esse Infinity aqui. Ah, esse daqui eu não tenho energia mais. Bem legal. Então vocês vão ter também a técnica do Gojo aqui. Pra você utilizar. Mas bem interessante. Ó. Vou mostrar aqui um pouco das armas. Se não temos algumas armas aqui pra você utilizar. Temos esse daqui. Que é aquela arminha básica. Temos a lança da... Da... Esqueci até o nome do personagem. Temos o do Danami aqui. Da... E também temos aqui a Katana. Essa Katana aqui. Pra invocar a Rika. A Rika. E temos essa daqui. Essa daqui não tem skill não. Essa daqui invoca a Rika. Eu acho que eu tenho que agachar pra não usar a Rika. Rika. Preciso de 250 de energia. Eu acho que é poder. Deixa eu dar um barrisco ali pro bode. Poder. Eu acho que poder talvez pegue. Oba. Poder. Deixa eu ver aqui. Poder não. Oper. Energia. Time. Não sei como é que tá escrito aqui os poderes dele. Blue. Cursor. Não sei como que aumenta a energia aqui. Infinito. Maldiçoado. Não. Energia. Não. Power. Não sei como tá escrito. Cursor. É verdade. Cursor. Vamos dar barra scoreboard e ver se aparece o cursor aqui. Eu já tô bem rápido. Tô tão rápido que eu não tô nem enxergando, galera. Cursor. Cursor. Vamos pôr aqui. Não. Pronto. Vamos ver se eu spawno a rica. Rica. Apareça. Aí eu spawno a rica. Ela vai ser tipo mob. Temos aqui também esse ataque aqui ó. O Gojo tá enfrentando a rica. Temos também aqui. Esse daqui é o único que usa ataque. Esse daqui que você pode utilizar e a rica com essa katana galera. Você também ganha aqui ó. O segundo ataque é esse daqui ó. Você ganha a fala amaldiçoada. E essa fala amaldiçoada é a adaptação do poder da fala amaldiçoada que ele utiliza. No anime ele só vai falar e vai causar o dano no inimigo ó. É um ataque muito poderoso. Mas tá. Essas daqui são as questões de arma. Então se você quiser ter a rica você vai ter aí nada. Tem até rica. Isso é legal. Tá. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos esse Dragon Jutsu que eu não sei o que é. A fala amaldiçoada. Temos os dedos do Sukuna. A sombra. Chamas. Aqui temos também essa arma aqui. Temos também o óculos do Satoru. Que é o óculosinho. Essa daqui é uma arma. Não é pra lutar. Temos a do Sukuna. Temos aqui a fala amaldiçoada. Aí tem aqui a fala amaldiçoada. Exploda. Não explodiu. Mas ok. Exploda. Vamos ver aqui ó. Tem esse. Tem quantos? Hum. Tem várias aqui. Eu não tô conseguindo utilizar. Mas tem várias. Fala aqui amaldiçoada. Explodi. Não deu muito certo. É. Talvez eu não tenha energia amaldiçoada o suficiente. Mas parece que a custa é zero. Então eu não sei. Vamos ver. Aqui. Se vai ter algo aqui ó. Tá. Eu acho que se não me engano tem paralisação. Deixa eu ver. Eu acho que talvez se tiver um mob aqui. Talvez existe um problema. Não tem um mob aqui. Vamos usar uma cobaia boa. A cobaia é a melhor cobaia que nós temos aqui. É o Warden. O Warden é a melhor cobaia que existe para nós testar aqui as coisas. Vamos testar aqui o bastão. Dá um dano legal. Não. Vamos testar aqui ó. Ele não vai ter um ataque aqui. Exploda. Ele explode. Ele faz um dano. Esse daqui. Ele meio que destrói. É que nem destrói metade do ambiente. Não se mova. Ele dá lentidão. Não existe um inimigo parado. E esses são os ataques da fala amaldiçoada. Temos aqui o das sombras. Vamos ver se nós chamamos aqui os cachorrinhos. Ele tá aparecendo. Pode ver que eles estão na sombra. Eles vão atacar o inimigo. Mas das sombras. Deixa eu bater nele. Vamos ver se ele ataca. É. Morreu desconhecido. Aí temos aqui o Cote. Os cachorrinhos né. Os catdog né. Que vai spawnar os dois cachorros. O branco e o preto. Que legalzinho. Tá muito fofo esses cachorros galera. Tá muito fofo. Catdog divino. Vamos ver aqui. Catdog total. Que é a fusão dos dois né. Que é aquele catdog gigante. Nu. Que que é o Nu? Nu eu não lembro qual que é não. Nu? Nu? Deixa eu ver aqui. Tem um bicho aqui se eu não me engano. Tem um bichinho aqui ó. Vou destruir ele aqui ó. Pra eles verem. Pra ver que bicho que é. Esse daqui eu acho que é o Nu. O Nu é o cachorro. É o cachorro total. Esse daqui é o total. Cadê o Nu? Nu-e. Nu-e. Vamos ver aqui. Vamos ver se eles spawnam o Nu-e. Nu-e. É. Não tá expondo Nu-e não. Nu-e. Tá. Esse daqui. Tem alguns. Talvez eu não. Ah verdade eu não tenho energia pra isso galera. Desculpa. Erro meu. Tô banhando aqui. Porque assim. As energias. Como vocês podem ver. Energia amaldiçoada. Ela acaba muito rápida. Você tem que usar com sabedoria aqui. Espaço. Voltado. Barra A. Ué. Meu espaço falhou agora. Ué. Do nada meu espaço tá falhando. Maravilha né. Põe aqui. Cursor. Tá funcionando nenhuma. Neoteca. Estranho galera. Meu. Deu uma bugada legal agora. High scoreboard. Ahn. Deixa eu põe aqui. Player. Arroba A. Cursor. Beleza. Então agora. Vamos testar de novo galera. Vamos ver Total. Vamos ver Harvil. Tem bastante. Dog Divino. Dog Black. Dog Total. O Nu-e. Não sei o que que é o Nu-e. Mas tem umas sombrinhas aqui e tal. Ah o Nu-e é fássaro. Legal. O fássaro aqui. Explorou o póster. É bem bonito o fássaro galera. Olha isso. Tá bem bonito. Vamos ver. Vamos pro próximo. Aqui vai Energia. Serpente. Se spawn a cobra. Ahn. Toad. Toad? Toad? Sei lá que bicho é esse daqui. Ahn. E o Sapão. Sapão. Juntos de vocação. Sapo. Vamos tentar outro. Esse daqui. Max Elementor. Deixa eu ver. Eu acho que é o que. O que será que é esse bicho? Ahn. Elefante. Legal. Elefante. É Max Elefanter. Eu acho que é assim que tá acontecendo. E esse daqui. Vamos ver qual que é. Eu tô quase sem Energia. Muito suada. Esse daqui são um monte de ratinho. É coelhinho. Esse daqui é de 120. Vamos dar o scoreboard de novo. Eu acho que eu já sei qual que é esse daqui galera. Vocês já imaginam quem deve ser esse daqui né. Vamos pôr um post aqui. Mas eu acho que vocês já imaginam quem deve ser. Vamos spawnar ele aqui. Nossa. Nós spawnamos um gang de sapo mesmo. Aí ó. Ele mesmo né. Nossa queridia Samu. Marroraga né. Marroraga. Lindão. Marroraga aqui ó. Dá pra você spawnar outro Marroraga galera. Ele é o que mais gasta aqui. Pra você estar invocando. Então você invoca mais de um. Os dog divinos. Você invoca o Black. E o outro aqui. Você também pode invocar os dog fundidos. Que é a fusão dos dog total. Mas é bem interessante. Você pode fundir os dog. Invocar aqui. Pode invocar aqui o Noe. E vários outros. É bem legal. Vamos pôr esse daqui. A técnica amaldiçoada de chamas. Bola de fogo. Esse daqui ó. Deixa eu dar um score de baixo de novo. Porque velho. Toda hora a energia amaldiçoada tá acabando galera. De verdade. Tá acabando muito rápido a energia amaldiçoada. Mas tá. Esse daqui ó. Ataque de chamas em volta. Império incêndio. Ah. Tipo. Explosão. Max meteoro. Deve ficar algum meteoro do céu. Não duvido nada. Ah não. É. Que é um meteoro do céu. E esse daqui. Sério. Essas técnicas inatas. Que gastam muita energia amaldiçoada. Vocês vão conseguir usar só uma vez ou outra. Vocês estão vendo aqui. A tanta vez que eu estou escrevendo. Barra scoreboard. Iron Mo. Não. É. Sei lá como produzir esse daqui. Não sei o cara. Iron. Tá. Eu usei. Mas não aconteceu. Foi nada. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Acabou essa daqui. Deixa eu ver aqui. O dedo do Sukuna. Acho que é só comer não. Não. Tem aqui as técnicas. Aqui a técnica do Sukuna. Tem que dar barra scoreboard de novo. Porque nós precisamos de mais. É. Energia amaldiçoada né. Fazer o que. Até vida né. Então vamos ver aqui. Tem vários ataques. Vamos ver aqui. Tem esse. Laminas. Tem esse daqui. Eu já não entendi o que que é. Open. Ah. Tipo um ataque de chamas. O Sukuna tem ataque até de chamas. Tem esse daqui. Que eu não entendi o meu. Que eu puxo os inimigos. Laminas. E é bem legal. Esse aqui é um dos ataques do Sukuna. Basicamente. O dedo do Sukuna parece que não é comível. Mas tudo bem. Temos aqui outro óculos. Então basicamente. Essa é a água de Jujutsu e tal. E essas duas estão adicionando vários e vários personagens aí. Poderes, habilidades e Jujutsu Kaling pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Pra dar aquela forcinha pro canal. Se inscreve no canal se não for esquecido. E compartilha o vídeo com todo mundo. Falou. Fui. E até a próxima.